Aoba boba! Eba! Vamos ver agora momentos tensos. Tá ligado quando fica aquele climão? Alguém fala alguma coisa, você... Tô ligado! Vamos ver agora. Dá o play! Eu fiz graça! Bora! Você é o número 1. Essa é a número 1 da Mônica. Pode tirar do plástico. Pode? Você me dá honra? Sensacional, cara. É a número 1 da Mônica. Como é que a Mônica era, cara? Olha aqui que demais, velho. Eu sou fã da película da Mônica. Olha isso aqui, velho. E daí? Eu sou muito fã mesmo. Dane-se, tá legal? Posso dar uma olhada? Todo mundo é fã da Turma da Mônica. Eu tenho o primeiro maratrão da turma... A marat de férias da Turma da Mônica. Eu também. Eu tinha muita coisa da Turma da Mônica, cara. Não, me dá, velho. Eu tô vendo. Sai, velho. É a número 1. Vai isso aqui, velho. É do cara, mano. Vai se ferrar, velho. Sai. Não, tá muito forçada. É a número 1, velho. Você não vai fazer graça com isso, tá? Na boa. Eu queria entregar aqui pra mostrar. Gente, dá um jeito. Vai, dá o fora, velho. Dá o fora, mano. Você tem quantas dessas? Eu tenho essa aí. Cara, se a gente der uma desamassadinha, ninguém vai votar. Nem ficou. Vem aqui ver. Vem aqui. Traz a câmera. É brincadeira. Não tem botão mal, não. Tá de boa. Qual é o Maurício de Souza? Quem sabe ele não tem alguma. Tá? Meu Deus. Agora, tem também umas cruzadinhas aqui na Turma da Mônica. Se você quiser aqui. Tem até balavas cruzadas aqui, ó. Tá bom? Nossa. Porque a verdadeira, na verdade, ela tá aqui na minha gaveta. Puta. Velho, que tenso. Tava pra pegar assim nesse clima e falar, nossa, como tá climando. Peter, quase dá um voador em Danilo, velho. Pra quem não sabe, essas revistas tem quadrinhos aí. Tem algumas raras. Que custa, meu amigo? Fortunas. Esse é o número um da Mônica? Pô. Pra quem coleciona, deve ser carer. Não dou 50 centavos. Claro, você não gosta, bestalhado. Pra quem gosta. Gustavo tem mau hálito. Rapaz. Rapaz. Sei não, viu? Véio, foi muito automático, velho. A mãozinha dela foi sem pensar, paciente. Você liga no replay. Agora, olha lá, ela já deu uma... Tá ligado? Nossa. E não canta nada também, né? Ficou um pouquinho desafinado. Eu comei com um bapho desse. Como é que canta certo? A moleque quase que desmaia. A moleque foi cantar assim, ó. Padeceu. Não envisaremos o que ele estaria vendo. Eu não sei. Um, looks? É. 8.5. O que você acha que ela te daria? 5. 6. 6. Quem se casou com quem? Ela não é. Ela também não. Você não é? Seu dia não é? Eu acho que eu era meu marido. E aí? Sim. Eu não. Tem você mudado? Não. Por que você não se mudou? Eu acho que nós queríamos diferentes coisas. E? O que você acha que você quer? Eu a sua mãe com você? O que você quer ver? Coitando, assistindo, filme. Eu lembro quando ela me lave. Eu nunca senti meu bed que colda. Tá aqui pariu Será? Será é o Silvio Santos. Imagina a cara dessa mulher meu irmão. Não então era outra ex. Não era tu não ela. Ah eu nem queria mesmo também. Então terapia, 5 anos no pincelógono. Pincelgóono Pincelgóono Nossa, mas que valentão, hein, Cauê Moura? Que valentia, hein? Ó, desafio aceito. Inclusive, eu vou invocar aqui o meu amigo Marcelo Guilherme, pra ele me treinar pra essa luta, pra gente fazer esse evento. Inclusive, nós vamos lutar MMA, tá? E com luva, com luva. Porque assim, luva machuca muito, não só a cara, tá? Mas quebra a mão, tá? Vamos fazer esse evento, vamos fazer ele com luva. A gente veio me mandar, falando, lô, ele topou. Ele falou que luta com você. A gente tem que estabelecer algumas condições, se for pra ser um negócio sério, né? Então, se for um evento, é só pra dar um cachê. Então, se for, beleza. A gente começa a conversar em 300 mil. Tem outra condição. Eu falei seis meses. Mas eu preciso de um, vai, oito meses. Que eu vou pagar a bolsa de 300 mil reais pra essa luta acontecer. Proponho o seguinte pro canal. Eu vou treinar o Arthur e vou botar esses 300 mil aí. Eu me recuso a transformar toda essa Letra Show num programa que dá atenção pra uns Zé Polvinhos aí. Porque anunciaram data local e cachê e adversário da minha luta. É mentira. Ninguém falou comigo. Eles fizeram isso sabendo que eu ia falar não. Pra tu falar que eu arreguei depois. Arregou. Eu ia comentar exatamente isso aí. Arregou. Ou tu também não deixou eu falar. Ninguém deixou eu falar dessa mena também. Fale, fale, meu. Fale. Arregou. Não é de agora que Cauê Moura dá umas arregadas, né? Eu lembro de Latino. Uma treta que ele teve com o Latino. Que ele peidou na cueca também. Cauê, você é grande. Cauê tem quase dois metros de altura. Gigante. Dá dois muros no Mamãe Falei. Matou. Mamãe Falei. Deve ser o quê? Sei lá. Da minha altura. 1,75. 1,76. Por aí. Dá pra dar dois tapas no pé da orelha dele e derrubar. É só um skib que eu comi. Só coxinha. Eu comi um bauru gostoso. Falando em bauru, produção. Agora eu a lembrei. Galera, Biel fez um bauru pra mim no meu aniversário. Meu Deus do céu, que delícia, cara. Tu comeu o bauru, de Biel, foi. Eu comi. Comi tudo. Mas é o bauru, não foi o ei. Começa a fé, rapaz. Vamos marcar a próxima. Biel, eu tô afim de comer de novo. Ai, ele vence. Você viu pegando o quê? Você viu pegando o quê? Um salgadinho. Isso aqui não tinha que eu pegar aqui. Aqui não tinha que eu pegar aqui. A única coisa que eu comprei aqui foi essa aqui. Você vai chamar a polícia pra quê? Eu não tô pegando. Tá bom, minha mãe, abre aí, tá bom, abre aí. Que fome? Abre aí. É brincadeira. É brincadeira. Olha lá, Tati, que segurou. Eu não vou fugir. Deixa eu acalmar meu filho aqui, por favor. Por favor, por favor. Deixa eu acalmar meu filho, por favor. Mãe, ela do lado. Eu não tô pegando. 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 Olha aí. Eu não tô pegando. 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 Nada sem vergonha. Você fez essa carga pra treinar? Não, mas... E por que você sofreu com essa carga? Como é a conversa, doutor? Você fez essa carga pra treinar? Não, mas... E por que você sofreu com essa carga? Porque quando ela faz com a carga maior, ela faz toda torta. Ela faz exercício assim, pô, ó. Aí como é que não pesa? Fica leve, né, sapou? Aí ela fez com peso menor porque, ó... Concentração, exercício, do modo correto. Aí não aguentou, peidou na cueca. Valeu! Cariane Muzi. Eu fiquei com uma raiva de você quando a gente deu tchau. Por quê? Porque você me deu parabéns por um assunto que eu não quero falar aqui agora, que eu não quero bad vibes. Você falou parabéns pra mim. Sério? Por uma coisa que eu falei, parabéns por isso. Sério? Depois você me fala o que foi. Se você tava bêbado, eu falei assim, eu pensei... Ele tava nervoso. Eu não gosto desse cara. Desculpa, eu tava bêbado, eu me perdi esse dia. Esse cara é tão... Fútil. Esse cara... Desculpa. Eu testei você. Eu tava bêbado. Eu não sei o que eu te agradeci. Não sei o que eu te lhe parabéns. Você deu parabéns? Ah. Você me mostrou... Eu vou escrever. Hum. Eu vou escrever. Nossa. Puxa. Aí ficou estranho o clima, hein? Eu... Aquela engolida... Você tá pegando a mão, velho. Você falou um par... Não, 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 não. Você falou um par... Você falou... Tchau, maior prazer te conhecer. Meus parabéns aí. Aí eu pensei que você ia falar... Pela... O que você fez? Sua carreira? Meus parabéns aí. Mas deixa eu me libertar. Eu acho que ele elogiou o rabo dela. Claro que ele elogiou o quê, né? Todo homem que visse a Anitta ia falar... Parabéns pelo seu... Belo... Do... Então, Mítico... Você só falou o que todos queriam falar. É verdade ou não é? Com certeza. É verdade ou não é, produção? É claro. É verdade ou não é você de casa? É sim. É que antes de ficar com a Bianca eu comi muito a irmã dela. O quê? Você solta um negócio desse. Sim. Eu sempre quis falar isso, mas é porque... Quando é pra causar treta, é isso que a gente faz. Como assim, gente? Eu tô chorando. Pra causar treta, vamos trazer a treta assim mesmo. Como assim? Eu quero saber dessa treta, gente. Eu não gosto de vincular, entendeu? Não. Porque fala demais. Você não pode falar nada, já fica enchendo o saco. Mas essa história... A irmã dela... Irmã? A irmã de ficar com a Bianca eu comi a irmã dela. Não, mas ela sabe, então. Não, tô falando agora. Mas como assim? É que é assim, ó. Como assim, Mário? Mas não, eu quero saber quando foi antes. Não, foi antes. Quando você conheceu, aí depois conheceu ela, eu quero saber. Eu quero saber a foca completa. Eu sou foqueira. É que eu... É só errar isso, eu sou foqueira. Eu não sei por que que... Desculpa, gente. Na verdade, eu não sei por que que eu aceito essas coisas. Eu já tinha pedido pra ele pra, por favor, não falar mais isso pra ninguém. Ah, é armação, velho. Desculpa. Como que tá o chat aí, né? A galera tá aqui e tá falando aqui assim, ó. O Caio falou aqui, ó. Meta de relacionamento é ter uma pessoa que entra no personagem assim pra não perder a piada. Nossa, tô achando ainda que é piada. E é, com certeza, vindo de Matheus Ceará, com certeza é piada. O cara não ia falar assim, ah, eu comi a irmã dela pra caramba. Qual necessidade, velho. Qual imbecil você tem que ser pra falar um negócio dele no podcast. Ainda mais sendo humorista. Exato. É claro que é zoeira. Tomara que seja zoeira, pelo amor de Deus, que se não, minha filha, você tá com o cara errado, tá? Que homens inscrutos. Limão ao vivo. Juliette obriga a Virgínia a doar dinheiro de podcast e causa criminoso. Ah, esse eu vi. Veja. É muita loucura. Amiga, eu vou ler aqui um superchat. Lá Déia Lobianco. Um beijo, Déia. Ela mandou 50 reais. Beijo. Muito obrigada. Esse era pra quê? Pra doar. Pra conversar com você. Aquelas. Eles mandam a mensagem pra conversar com você. A gente escolhe. E é. E aparece assim, tipo, a pergunta mais fácil pra ver, entendeu? Que massa. Doou 50? Deu 50? Aí aparece assim, a gente clica e vê. Aham. No caso, a produção que escolheu. É. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. Boa. Bora muito dinheiro. Bota aí muito dinheiro que a gente doa. A gente tem como ver todo mundo. Meu oito tá vermelho. Tem como? De todo mundo? Ah, então ótimo. Oi, eu já mandando. Não, mas ótimo, amiga. Eu acho. Mas acho que não vai dar tanto, assim. Mas enfim. Não, ué. Se der muito dinheiro, a gente doa. Ô, Juliette, vem acá. Vamos doar um milhão que tu ganhou do Big Brother? Não! Bora doar, bora. Aí não quer não. Cadê a boa moça? Gente, eu vou doar. O dinheiro que eu ganhar aqui, eu vou doar. Será que ela doou e eu tô falando um merda? Já pensou, gente? Bota aí. Eu não sei. Vai que ela doou mesmo. Ela tinha uns papos assim, né? Tinha alguém no BBB que tinha uns papos de doar o dinheiro. Nossa, se você doou, Juliette, me perdoe. Você é um ser humano de luz. Mas mesmo que ela tenha doado, ela só doou porque ela sabe que ela ia ganhar muito mais com as propagandas, com as coisas, pá, não sei o que. Tá ligado? Doar, doa, doa. Se eu tivesse dinheiro pra caramba também, eu tava dando pra todo mundo. Tava dando pra todo mundo, é? Ô, meu Deus. Tem que ver que eu falo umas coisas também sem pensar. E como que essa é a decepção da família? Não entendi. Decepção? Decepção é uma palavra muito forte, né? Por que decepção? É, decepção. Seu pai é pastor, você é DJ, todo tatuado aí. Pois é. Eu trabalho com música, eu acho que tatuagem também não tem nada a ver, por que decepção? Ah, vai dizer que você acha que teu pai acha maneirão você ter tatuagem até na cara. Que é isso, garota? É difícil pensar que ele não tem orgulho de mim, né? Até porque, olha onde que eu cheguei. Mas não tô entendendo. Como que começa um podcast desse jeito? É. Tô só, né? Como que começa desse jeito? E qual que é o problema de tatuagem? Não tem problema nenhum, é só uma brincadeira. Teu pai tem orgulho, por acaso, de você ser DJ? Ah, mano. Ô, João, vambora. Que merda, mano. Vai se foder. Meu, eu tô brincando. Não, é só uma brincadeira. Ô, Davi. Sério, cara? Eu tô só brincando. Vamos com calma. Só brincando é o caralho. Vai embora. A gente mal começou a ir embora. Nem falei dos patrocinadores ainda. Fala agora. Ô, fala lá com ele. Corre lá atrás dele. Davi, volta aqui. Se forçar mais um pouquinho, caga. A bosta beijou a cueca e voltou. Bota mais uma forceta. Cagava. Armado, né, gente? Ô, peraí, né? Ô, o que é isso? Se você se divertiu, deixa o like e tchau. Até o próximo.